Uma coisa que eu quero fazer é fazer esse apanhado dos textos fundamentais que construíram a narrativa da história da filosofia no Brasil. Desde o início do século XIX? Isso, no final do século XIX, 1882, se não me engano, do Silvio Romero, depois de 1921 do Leonel Franca, e depois, principalmente nos anos 40, 50, foram aparecendo vários livros que foram contribuindo para construir aquilo que ainda não está definido, não está estabelecido, que se chama História da Filosofia, ou História do Pensamento Filosófico no Brasil, porque também é diferente. Uma coisa é a História da Filosofia, outra coisa é a História do Pensamento Filosófico. Me parece que a segunda designação é muito mais pertinente. Por que ela é mais pertinente? Porque ela não estabelece a existência de filosofia, mas apenas de ideias filosóficas. E essas ideias filosóficas, na sua grande maioria, ou na sua totalidade, elas não são ideias criadas e produzidas no próprio Brasil, ou por intelectuais brasileiros. São ideias importadas. Então, a História da Filosofia no Brasil é a História da Importação de Ideias Filosóficas no Brasil. É a História da Importação. Veja, uma coisa que marca uma diferença e uma mudança significativa nessa história é o surgimento das academias, das universidades, e mais especificamente dos cursos de filosofia, das faculdades de filosofia, em várias universidades brasileiras. A partir desse momento, você muda o cenário da filosofia no Brasil. Ela já se transforma, ela se torna mais rigorosa em relação aos estudos e às pesquisas. Na verdade, veja, a implantação da universidade não foi a implantação, diria assim, de filosofia, foi a implantação das pesquisas em filosofia. Elas se tornaram muito mais rigorosas e, diria até, que é o início dessa atividade, a atividade de pesquisa, que não é ainda a atividade de filosofia, não é a atividade filosófica. A pesquisa é uma coisa, a prática do pensamento filosófico é outra, totalmente diferente. Então, com o surgimento das universidades, isso data a partir dos anos 30, mas elas vão proliferar mesmo em vários lugares do Brasil, a partir dos anos 40 e 50, é que você começa um processo de incorporação do legado cultural, filosófico da humanidade, ou das grandes culturas para o Brasil. E isso vem de diversas maneiras. A primeira, e a fundamental delas, é através efetivamente da pesquisa. Começam a ser criadas algumas grandes bibliotecas de filosofia nessas instituições, principalmente aquelas que estão mais próximas dos grandes centros urbanos, a Universidade de São Paulo, a Universidade de Minas Gerais, a Universidade do Rio de Janeiro, a Universidade do Rio Grande do Sul, que são centros mais populosos, economicamente mais ativos. Então, aí você cria as universidades, ou as academias, os cursos de filosofia, as graduações em filosofia, e a grande mudança na graduação, veja, as primeiras gerações de professores de filosofia vão estudar filosofia fora do Brasil, vão aprender a pesquisar lá fora. Então, você tem a formação de diversas gerações, a partir da criação dessas instituições, de estudiosos e pesquisadores em filosofia. Mas você ainda não tem filósofos. Você tem grandes pesquisadores, e nós, ao longo do tempo, e principalmente a partir dos anos 70, com a criação dos cursos de pós-graduação em filosofia, feito no próprio país, quer dizer, você tinha a possibilidade de formar mestres e doutores em filosofia no Brasil, é que as pesquisas se intensificam, aumenta o grau de pesquisa, o nível das pesquisas, o número de pesquisas, naturalmente, e isso vai se desdobrando até o nosso momento agora, onde a maioria das universidades tem cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, onde são feitas as principais pesquisas na área de filosofia no Brasil. Algumas pesquisas ainda, por razões diversas, são feitas por brasileiros, mas recorrendo a grandes centros culturais. Então, vão fazer pesquisa na Inglaterra, vão fazer pesquisa nos Estados Unidos, vão fazendo pesquisa na Alemanha, mas sempre de autores estrangeiros. A filosofia acadêmica é uma filosofia voltada para o conhecimento dos autores estrangeiros, para a pesquisa de autores estrangeiros. Relativamente a autores brasileiros, as pesquisas são incipientes, muito frágeis, e elas começam também nesse mesmo ritmo das universidades, mas de maneira muito mais restrita. É muito pouca gente que pesquisa esse tema no Brasil, ou autores brasileiros e tal. E, nesse sentido, não dá para dizer que você tenha filósofos no Brasil. Na verdade, o Brasil não tem filósofo. Você tem algumas tentativas, infelizmente frustradas na sua grande maioria, para a criação de doutrinas ou de ideias filosóficas. Mas, na sua totalidade, não foram bem sucedidas. Os poucos que existem são completamente, os poucos indivíduos que fizeram isso, são completamente ignorados. Ou seja, ninguém conhece o que eles produziram, o que eles fizeram. Então, tem aí também, em função da ênfase que é dada no conhecimento de autores estrangeiros, de filósofos europeus, de grandes filósofos, eu diria assim uma... Não sei se a palavra correta seria essa, mas uma opção por grandes filósofos, ao invés de pensadores nacionais, de autores nacionais. Então, eles ficam relegados a segundo plano. Eventualmente, nos mestrados e tal, aparece alguém fazendo uma pesquisa interessante, descobrindo alguma coisa do passado, trazendo à tona alguns elementos interpretativos, na tentativa de se consolidar uma imagem da cultura filosófica no Brasil. Mas isso ainda é um esforço incipiente. Então, nós não temos pesquisas em grande quantidade que explorem exaustivamente vários momentos da história. Então, nós ignoramos também o nosso passado intelectual, principalmente no que se refere à filosofia. Bom, acho que é isso.